Os casos de microcefalia aumentaram por causa do Zika vírus? No ano passado, a partir de outubro, nós tivemos um crescimento muito rápido do nascimento de crianças com microcefalia, muito superior ao que costumava ser observado. Então, foi identificado que este crescimento muito grande se relaciona à epidemia causada pelo vírus Zika, que houve em toda a região Nordeste e hoje se espalha por vários estados do Brasil.